A primeira sessão do mês de maio na Câmara Municipal apresentou uma pauta bastante curta, com apenas dois projetos, sendo um deles em segunda discussão e um balanço financeiro do SAI de Barretos. Mas nos bastidores da casa, alguns assuntos ganharam destaque em rodas de discussão. Um destes assuntos foi apresentado pelo vereador Luiz Humberto de Campos Sartre, que disse ter recebido denúncias sobre o possível desmanche da equipe pediátrica da Santa Casa por falta de pagamento aos médicos, além de ter faltado café da manhã aos pacientes da instituição na segunda-feira. Chegou o meu conhecimento até de profissionais que prestam serviço na Santa Casa de Barretos que o grupo de cirurgia pediátrica está sendo desfeito por falta de pagamento já há dois meses. E até então também se faltou atendimento ao café da manhã aos pacientes. Isso significa e nos mostra uma falta de gestão pública e voltada à questão da saúde. Em que ponto nós estamos chegando? E quem tem que dizer a verdade é o provedor, dando uma satisfação à nossa sociedade barretense, porque a saúde barretense está caótica. Outro assunto bastante comentado nos bastidores da Câmara continua sendo os preços praticados nas bombas de combustíveis em Barretos, tendo o vereador Paulo Corrêa confirmado que agora a denúncia sobre a possibilidade de haver ou não cartel de preços foi enviada ao Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Em Barretos não foi feito um inquérito policial onde poderia colocar a Polícia Civil fazendo as análises, as investigações necessárias para que procedesse os levantamentos, se realmente os preços são idênticos, por que os preços são idênticos, é conversar com funcionários de postos para saber se tem alguma informação que eles têm que possa acrescentar no processo de investigação. E Barretos continua insistindo com alinhamento de preços com preços idênticos. E na verdade estabelecendo os preços maiores, ou seja, nós encontramos aqui a R$ 2,65, R$ 2,66 e cidades da região a R$ 2,15, R$ 2,19, R$ 1,99. Também foi confirmado pelo vereador a realização de uma audiência pública no dia 18 de maio, às 20 horas, na Câmara Municipal, sobre o preço dos combustíveis em Barretos, sendo o convite aberto a toda a população. Se alguém, algum município, tem alguma informação que considere importante, que possa trazer aqui na Câmara Municipal, porque aqui nós vamos convidar as pessoas envolvidas, que é o Cinco Petro, que é o Ministério Público, que são usinas que possam estar sendo convidadas para participar, o CAD, o PROCON, então são entidades representativas que defendem a população, para que a gente possa transmitir a eles a nossa indignação. Depois de perder, na década passada, a possibilidade de instalar na cidade uma unidade do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste, o vereador, doutor Tales Olive, fez nova solicitação por meio de requerimento. O Sereste é um Centro de Referência da Saúde do Trabalhador. Nada mais é do que um centro de fiscalização, onde vê as condições de trabalho da nossa região, Barretos e as suas nove cidades. Então, esse centro seria uma referência até para que as empresas sejam fiscalizadas e de maior qualidade e segurança em relação ao trabalhador, associado à sua saúde ocupacional. a sua saúde ocupacional. A sua saúde ocupacional. A sua saúde ocupacional.